Onde é se cansar da agonia E há de esperar aquilo que não se pode ter Acostumei os meus sapatos a desviar daquela rua Que ainda não posso ir E é onde teu desejo se esconde E te vejo por cima de um muro Sem me fazer notar Quase sem respirar Foi só em perceber que olhou pro chão E deixe eu te abraçar sereno E deixe eu te provar Que o tempo caminha a paz Se os ombros em nossa direção Acostumei os meus sapatos a desviar daquela rua Que ainda não posso ir Com você Vê você Com você Vê você E é onde Teu desejo se esconde E te vejo Por cima de um muro Sem me fazer notar Quase sem respirar Não gosto Não gosto de te ver Olhando o chão E deixe eu te abraçar sereno E deixe eu te provar Que o tempo caminha a paz Seis largos em nossa direção E deixe eu te abraçar Eu sou Caminha Dei 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma